Olá, boa noite. Oi, gente, tudo bem? Eu acho que esse mês que passou eu fiquei bem sumidinha, né? Aqui. Tudo bem com vocês, gente? Bom, estou sumida por motivo de gravidez. Nunca mais aparecer por aqui porque estou me ocupando muito ou enjoando muito. Então, por causa disso, acabo que estou sumida daqui. E hoje o assunto é... Olá, gente. OM, tudo bem? Temiura, tudo bem? Hoje o assunto... E olha como eu estou enorme, né? Estou enorme, gente. Mas aqui está arrasando o meu tamanho todo. Para eu estar tão grande desse jeito. Estou grávida e por isso estou sumida daqui. Mas estou com o meu, eu continuo atendendo, trabalhando. Só que acaba que eu estou esgotando. Frio em Hiroshima. Oh, nego. Aqui está frio, mas não neva. Eu estou em Nara. Aqui está bastante frio, mas não está nevando. Eu adoro neve e, tipo, aqui na Cumula, na cidade onde eu estou, na Cumula. Mas quero ir para algum lugar que tenha neve porque eu acho lindo. Quando eu dirijo para atender em outras cidades, aí eu passo por uma nevezinha ou outra. Mas o frio está... Está pesado aqui. Está bem frio mesmo. Olá, Maria. Acácio. Tudo bem? Oh, Lídia. Tudo bem? Keiko. Boa noite, gente. Saudade de vocês. Saudade de falar com vocês. E ainda bem que antes do final do ano eu consegui falar com vocês. Os atendimentos comigo continuam normal. Só que aí está me demandando mais tempo e por isso eu sumi daqui. Tá? Foi por causa disso. Olá, Nair. Tudo bem? Luiz, Maria. Obrigada, gente, pela divulgação que vocês têm feito no meu trabalho. Tem muito cliente que vem por conta de divulgações que vocês fazem, de comentários que vocês fazem. Obrigada por me reconhecerem. Eu acho tão legal isso. Eu chego hoje aqui no Japão e as pessoas reconhecem. E eu acho legal também e vou agradecer. E você mora perto de Nara? Você está onde? Eu estou em Sakurai. Boa noite, Erika. Tudo bem? Obrigada. E obrigada também porque eu percebo agora que tem maior adesão dos homens. Os homens já conseguem se aproximar e falar ou ligar e conversar sobre algumas questões que no começo estava muito difícil vocês falarem comigo. E agora vocês conseguem falar... Ah, Kyoto! E agora vocês conseguem falar comigo. Muito obrigada por isso. Obrigada por reconhecer o meu trabalho. Obrigada por me encontrar e reconhecer quem eu sou e dizer que o meu trabalho é importante. Me incentivar a continuar com o meu trabalho. Muito obrigada. O assunto de hoje... Divisa com Nara na Rota 24. O assunto de hoje, gente, é a violência obstétrica. A violência durante o parto. É um assunto pesado pra terminar o ano, né? Muito pesado. Mas por que eu tenho que falar sobre isso? Porque muitas mulheres estão... Eu atendo muitas gestantes. No pós-parto também eu atendo. E antes da... No preparo pro parto também eu atendo. Então, tem muito caso, tanto aqui quanto no Brasil, mas aqui eu ainda não sei sobre leis pra isso. Eu sei que você pode fazer algumas coisas, mas quem me auxilia aqui é o coletivo Dar à Luz. Que é um grupo de doulas que me auxilia aqui, que me dá mais orientação. E meu marido que é daqui, daí ele tem mais embasamento, tem mais jeito pra lidar com isso. Mas as leis daqui eu não conheço. E muitas mulheres vêm sofrendo violência. Vou marcar um chá. Quero. Inclusive quero. Aqui eu não tenho ninguém, gente. Nessa cidade... Não, pra não dizer que eu não tenho ninguém. Eu tenho uma única vizinha brasileira que me atende, que me socorre. Desculpa, eu fico assim o tempo todo na gestação. E eu só tenho essa vizinha e ela é minha mão aqui, sabe? Mas não tem outras. Eu não conheço mais nenhum. Eu tô aqui há dois anos, vai fazer três anos já. Que eu tô nessa cidade e eu não conheço ninguém mais brasileiro. E eu não encontro em lugar nenhum. Eu não encontro no supermercado, não encontro em lugar nenhum brasileiro. Então, um cházinho é bom. Bom, essa questão da violência obstétrica, ela é importante ser falada porque muitas mulheres vêm pra mim e me contam sobre isso. E eu trato as mulheres depois do parto e essas mulheres sofreram a violência obstétrica. E alguns problemas que elas têm foi gerada dessa violência. É muito importante falar sobre isso. São coisas que antes a gente não entendia como sendo a violência. Porque uma vizinha falava pra outra e falava assim, não grite na hora do parto. Não faça escândalo, não faça nada, porque senão eles vão te maltratar. E aí a pessoa gestante ia pro hospital e se contia em sua dor, na miséria da sua dor e não gritava, não esboçava a reação. Então, sofria calada porque já tinha ouvido da vizinha que foi maltratada, que esteve naquela mesma situação e que quando gritou ou falou que estava com dor ou qualquer coisa assim, foi ridicularizada, humilhada. E pra não passar por isso, a mulher se oprime, se reprime e evita reclamações, evita qualquer coisa. Então, são coisas que a gente vai sofrendo ao longo da vida, que minha mãe passou, que minha sogra passou, que várias outras mulheres passaram, mas que hoje sabem que isso é uma violência. E que você, durante seu parto, você tem que ter o mínimo e o máximo de respeito, tá? Imagina, gente, é um momento tão crucial, tão perigoso também, porque é um momento delicado, de muita dor, de muito sofrimento pra algumas mulheres, mais do que pra outras. E que precisa ter acolhimento. Tive convulsão no hospital quando tive cólica de rim. Meu Deus. Então, assim, aqui no Japão, aqui no Japão, dor de parto é terrível, pois é. Imagina a dor do parto e você sofrer calada. Por quê? Você vai sofrer calado ali, porque se você falar alguma coisa, você ainda vai ser, aqui no Japão, né? Você vai ser ridicularizado, humilhado e várias outras coisas. Então, você precisa saber o que que você, quais são os seus direitos, o que que você, quais são as suas, o que que você pode fazer e o que que a equipe que tá te atendendo deve fazer por você. Porque mesmo as pessoas ricas, mesmo as pessoas que são famosas, como outros casos já aconteceram, essas pessoas também acabam sofrendo na mão de uma equipe despreparada, uma equipe que não estava preparada pra atender. E mesmo trabalhando naquela setor, mesmo trabalhando ali a vida inteira. Aqui no Japão, ainda tem a conivência dos tradutores. Claramente que eu tenho nomes de tradutoras que algumas mulheres me falam, tá assim, ó, fulano de tal, de tal cidade, é uma excelente tradutora. Ela te acolhe, ela fala isso e tal e tal, explica direitinho pro médico. Mas também chega, tipo, olha, se for pra tal cidade, Bet, se for atender lá e tal, não indica fulano de tal pra ser tradutora. Outros já estão no hospital há muito tempo. Nem a indicação é que já tá lá, né? Ela já faz isso há tanto tempo que ela não sente mais a dor da mulher que tá ali. Ela não sente mais a empatia da pessoa que tá ali, porque já tá ali há muito tempo fazendo aquilo. Ela nem entende que aquilo é um mal que ela tá causando pra mulher. Então, a mulher tá lá em trabalho de parto, tá numa situação complicada, e aí ela não pode falar, e ela não pode reclamar, e ela não pode contar o que que tá acontecendo. Você não pode gritar, não pode fazer nada. Gente, a dor do parto, ela não tem comparação. Não tem comparação à dor do parto. Durante o trabalho de parto, no preparo pra esse trabalho de parto, eu instruo a mulher quanto ao posicionamento, o que que ela vai fazer, a respiração. E uma das coisas que eu dou a instrução, e é que é importante pra essa mulher, e que serve também como uma espécie de analgesia... Perdão, eu tô assim, eu vou passar a live toda fazendo isso, que é muito ruim essa parte. Que é importante pra ela, e você que tá gestante, fica a dica. Serve também como um sistema de analgesia, você relaxar a sua maxila, relaxar a sua mandíbula, o seu maxilar, e emitir algum som. Seja ele, ah, seja ele ao falar, seja ele... É preciso emitir som. Por quê? Quando você prende durante a dor, você se contrai, e você prende, você aumenta seu quadro de dor, e você contrai seu corpo todo. Você fecha a respiração, você aumenta seu batimento cardíaco, você fica mais ofegante, mais cansado. Então, as orientações da hora do parto, é que você tente o máximo não prender os dentes, e soltar o ar pela boca, e emitir som. E aí, essa mulher que recebe as instruções de como lidar melhor com aquele momento do parto, que já é difícil, ela ouve que não pode, não faça som, não, fique bem quietinha. Fica quietinha, senão eles vão te maltratar, sem perceber que você tá atrapalhando, que você tá fazendo barulho e tal. Mas, gente, como você passa por um processo de dor tão forte, e tem que se conter pra não atrapalhar, não incomodar a equipe, que deveria estar preparada para isso, pra te servir. Mesmo porque aqui não é de graça, nem no Brasil é de graça. Mesmo pelo SUS, alguém tá pagando, né? Mesmo pelo SUS. Enquanto você se propõe a esse trabalho, você tem que estar pronto pra servir essas pessoas. Se a pessoa tá com dor, ela precisa ser servida, atendida. E ela não tem que ficar ali reprimindo, pra não atrapalhar o seu ambiente de trabalho, se ali é um ambiente para isso. Então, ela tem que expressar, ela tem que falar, ela tem que emitir algum som. E, ao contrário, ela fica ali presa, calada, porque se ela falar qualquer coisa, se ela disser qualquer coisa, ou fizer qualquer som, ela vai ser maltratada. Essa é a informação que é passada, e isso é muito triste. Outro dia, uma tradutora falou pra mim. Ah, mas também elas fazem escândalos. Na hora de fazer, ninguém tava fazendo escândalo. Agora, fica aí. Mas, gente, você quer mesmo comparar? Você tá no ato sexual, na relação sexual com o parto. Querida, você já cagou um coco? Você já botou um coco pra fora? Ali é um coco, a criança, você tá jogando pra fora uma criança. Você tá tendo, os seus ossos estão se abrindo, sua pele está se abrindo. Você tá passando dor que você não consegue calcular. E você quer comparar essas duas relações. E você quer que essa pessoa fique calada. A mulher tem que gritar se ela quiser gritar. Ela tem que escolher a posição dela. Ela tem que reclamar se não tiver bom. Porque quem sabe do corpo e da dor que ela tá passando é ela. Você, tradutor, equipe médica, fisioterapeuta, enfermeiro. Quem tiver pra acolher essa mulher, não tem que ter esse... Não tem que bloquear essa mulher do que ela tá sentindo. Porque você não vai fazer nada com... O que você vai fazer? Se ela parar de reclamar, ela vai continuar sofrendo. Ela vai continuar tendo dor. Ela vai continuar padecendo. E você, que é a equipe que deveria estar acolhendo, está ali reprimindo aquela mulher que está padecendo. Não tem cabimento a coisa dessa. Cabe a você, equipe, eu como fisioterapeuta, a pessoa como doula, como enfermeira, como... Seja quem for que esteja atendendo essa mulher, tem empatia. E não cessar o grito dessa mulher ali pra poder... Você ter um trabalho mais silencioso. Quer um trabalho silencioso? Vai trabalhar num lugar silencioso. Porque numa maternidade, numa casa de parto, numa clínica, num hospital, há pessoas com dor. E pessoas com dor, você passa a ter dificuldade. Sabe? Bom, essa é uma das partes. Uma das partes. Mas existem outras coisas que são também... E eu tô tentando falar mais rápido, gente. Porque eu tenho horário e eu tenho que dar aula daqui a pouco. Às nove horas eu tenho que encerrar. São coisas que fazem parte da violência obstétrica que a gente não percebia. Coisas como o xingamento, que é absurdo. Você não tem que estar no hospital e ser xingado. Mas, enfim. Xingamentos, médicos, enfermeira e equipe que xingam essa pessoa porque... Ah, que fresca. Que folgada. Todo esse tipo de xingamento, seja de qual for, que ofende essa mulher durante o trabalho de parto, durante o processo de parto dela, é uma violência obstétrica. Subir o abdômen dessa mulher para empurrar essa criança é classificada como violência obstétrica. Fazer... Eu coloquei lá no meu Instagram, no Fisio Hara, todo um documento, é um projeto de lei do Brasil. Aqui eu ainda não sei como é que eu pesquiso isso para poder colocar lá também a parte do Japão. Mas, no Brasil existe um projeto de lei e nessa lei, existe a lei e nessa lei de violência obstétrica, tá lá as coisas que você tira como violência obstétrica. Uma das coisas é humilhar essa mulher de qualquer forma. Seja por palavrões, por grito, tentando calar, amarrando essa mulher durante o parto, subindo sobre o abdômen dela, fazendo a episiotomia quando ela pede para não ser feita a episiotomia ou a episiotomia, que é o corte, não necessária. O Ministério da Saúde dá 10%, são 10% dos casos que cabe a episiotomia, e nos outros 10% não são feita a episiotomia, que é o corte. E tem, descrevendo, várias outras atitudes que são tidas como violência obstétrica, tá? Inclusive, a de fazer a depilação, fazer a depilação, raspar a mulher antes do parto, se ela chegou sem depilação e você obriga ela a fazer isso. Isso também é a violência, porque a mulher pode ou não estar depilada durante o parto. E isso é a escolha dela e não da equipe. Então, se a mulher vai lá e vai ser raspada ou depilada sem o consentimento dela, isso também é um caso de violência obstétrica. Isso acontece, de fato, no Japão, pois minha esposa já foi traduzir para amigas na hora do parto e é triste. Pois é. Gente, são uns casos tão absurdos que tem acontecido aqui no Japão, só que eu não tenho ainda a pesquisa, e quem for da área de direito do Japão e puder me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Porque eu ainda não tenho uma pesquisa onde diz sobre o que você pode ir na lei sobre o trabalho de parto. O que tem é, você pode fazer um documento onde você diz lá o que você quer, o que você não quer. Por exemplo, você pode escolher ou não a episiotomia, e aí na hora do parto, caso seja muito necessária a episiotomia, o médico vai ter que se explicar, dizendo, foi feito por causa disso, disso e disso. O coletivo da Araluz, as dolas do coletivo da Araluz, dá esse amparo, esse auxílio, te explicando o que é possível, o que não é possível, como escolher uma casa de parto, um hospital, uma clínica, o que falar pra esse médico, elas podem te ajudar quanto a isso, e elas têm me ajudado, tá? Outra coisa interessante é que você, deixa eu ver aqui, eu acho que tem mais gente falando aqui, oi. Então você pode escolher o... Pode falar com as meninas do coletivo da Araluz, para entender melhor o que você pode fazer aqui, e escolher o seu local para o parto. Outra coisa que pode ser considerado como violência obstétrica é o toque além do necessário. Então, toda vez que você vai, o médico faz o toque. Tem uma regra pra isso, e se toda vez que você vai, o médico tem que fazer o toque, e tal, e tal, tem dentro da lei, no Brasil, aqui, já tá do balado, no Brasil, é o tanto de vezes que você vai lá e aí você vai fazer o ultrassom na barriga, ou o toque, e quantas vezes. E sobre equipe de, por exemplo, equipe de estudantes, você tem que ter, dar autorização para mais pessoas te acompanharem, para fazer o estudo, ou você ser objeto de estudo. Alguém tá estagiando, e eles têm que te pedir autorização pra isso. Se eles não pedirem autorização pra isso, também é tida como violência obstétrica. Ou várias pessoas fazerem o toque em você. Existe a regra pra isso. Quem vai fazer o toque, e quantas vezes vai fazer o toque, tem regra pra isso. Se você se sentir invadido contra isso, procura o seu direito. No Brasil, dá pra você anexar, você ir no cartório e fazer seu plano de parto, pra que a equipe siga aquele plano de parto. Mas no hospital público é complicado. Mas mesmo assim, eu tenho amigas que trabalham em maternidade pública, que algumas já seguem as orientações, seguem tudo direitinho. E tome cuidado quando a equipe começar a virar o nariz, porque você falou que quer de um jeito ou do outro, ou que você fez esse documento. Se a equipe já, tipo, virou o nariz, coisa boa não vai sair. Então, já fique atento a isso. Gente, lá no FisioHara, o Instagram, FisioHara, FisioHara, Japão, no Instagram, eu coloquei toda a lei do Brasil, a foto, todo certinho, pra você verificar o que é classificado como violência obstétrica, o que está dentro da lei, o que a lei diz, tá? Pra você ter mais consciência, quanto mais informações você tiver, aqui eu falei tão rápido, vou voltar a falar sobre esse assunto, porque é um tempo muito curto que eu tenho pra dar aula e pra fazer a live, mas lá no meu Instagram, FisioHara, Japão, eu deixei toda a cópia da lei, todo o documento, lá nos destaques pra vocês, caso vocês queiram saber mais sobre isso, e depois falarem mais sobre esse assunto aqui. É muita coisa pra ser dita, e muito caso horripilante que eu vejo aqui no Japão, e eu pensei, tenho que falar sobre isso, mas é final do ano, Bede, mas tem muita mulher que vai dar à luz agora, e precisa saber. Pede só pra seu marido acompanhar, deixe seu marido bem ciente sobre o que vai fazer, pede pra ele ler alguma coisa sobre o assunto, fique atento sobre a equipe, não permita que essa equipe, principalmente quem tiver, desculpa, quem tiver te acompanhando, dê orientação pra essa pessoa que estiver te acompanhando, pra ficar atenta, porque você vai estar num momento de adrenalina, de muita dor e tal, você nem sempre vai prestar atenção no que tá acontecendo, você quer logo sair dali, né? E aí, como você já viu alguns vídeos e tal, na internet de denúncias e tal, a equipe xingando, chamando a pessoa de várias coisas, só que a pessoa tá ali tentando ter seu bebê, e peça pra quem estiver acompanhando no seu momento de parto, ficar atento, e já cortar qualquer tipo de opressão, de alguém que esteja reprimido na hora do seu parto, porque é o seu momento, ninguém tá sentindo a sua dor, ninguém tá passando pelo que você tá passando, e você precisa ser respeitada nesse momento, como qualquer outro momento, mas pelo amor de Deus, gente, na hora do parto, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo com o povo? Meu Deus do céu, uma coisa que não precisava ser dita, nem precisava ser dita, porque o animalzinho, ele pare com respeito, pelo amor de Deus, não precisava ser dito isso, mas preciso, por quê? Porque tem muita gente passando por isso, e muita gente que no pós-parto, eu tô atendendo, porque sofreu a violência obstétrica, e agora está com o assoalho pélvico danificado, está com a vida emocional danificada, tá com... Ai, uma série de coisas, entende? Então é importante os parceiros protegerem suas esposas, e ficarem atentos, atentas, a tudo que está acontecendo durante o seu trabalho de parto, porque você está mais, digamos, mais fora daquele estresse, do que ela que está ali, em um homem de adrenalina, e de muita, muita dor. Então você proteja ela, leve a mãe, ou a irmã, ou a namorada, seja lá quem você está se relacionando, ou o marido, quem for para o seu momento de parto, mas se consciente do que está acontecendo. Porque muita violência acontece, e você só se dá conta do que aconteceu, e de que você não precisava passar por aquilo tudo, só um tempo depois, quando você vê a filmagem, a gravação, quando você relembra algumas coisas, e muitas mulheres, a agressividade é tão grande com ela, aquele momento é tão traumático, que elas acabam até esquecendo o que aconteceu. A gente pergunta, como é que foi? Mas, por que você está com ela desse jeito e tal? E ela, eu não lembro de como foi o parto. Eu não lembro daquele momento, eu não lembro por que. O momento foi tão traumático, que deixou, sequelas físicas, sequelas na mulher, mas que ela não consegue associar, não consegue lembrar por que. E aí, quando você vai investigar, lembra, sabe-se por que foi uma violência obstétrica, que causou aquilo tudo. Então, é importante você saber, sobre os seus direitos, saber o que a equipe pode fazer por você, e o que você pode fazer, durante o seu trabalho de parto. Eu deixei tudo certinho, lá no meu Instagram, nos destaques, você pode depois printar, depois utilizar, levar para alguém que está precisando ver as leis, fazer seu documento de parto, seu planejamento de parto, registrar em cartório, e levar para a equipe do hospital, também importante. E se você se sente segura, já é um bom caminho. Agora, se você se sentir insegura, alguma coisa, você já viu que está errado, já fica atento, já deixa o teu parceiro, ou quem for te acompanhar, tenta. É uma coisa que a gente não precisava falar, mas tem muito caso acontecendo, e no Japão está bem complicado também. Aconselho a quem está no Japão, a buscar uma equipe que te dê apoio, e maternidades, casas de parto, porque você vai ser, tem uns casos também, na casa de parto, mas a maioria, grande maioria, realmente é um trabalho bem humanizado, que procura atender a mulher da melhor forma. Nem todo mundo vai poder ter o bebê na casa de parto, porque existem regras, às vezes tem problema de saúde, diabetes e tal, então vai ter o parto em hospitais e clínicas. Não é porque vai ter o parto em hospitais e clínicas, que vai sofrer violência obstétrica, não é isso. Nas hospitais e clínicas vai ter parto humanizado, ou vai ter parto com respeito, tudo certinho, não é isso. Só quero que você fique atento, e saiba seus direitos, que você não tem que ter um parto, com ninguém te xingando, subindo em cima de você, ou fazendo qualquer coisa, porque é seu momento, e aqui no Japão você paga caro, para você ter seu parto. Então, né? Boa noite Leico, tudo bem? Ô meu amor, você chegou e eu estou saindo, porque eu vou dar aula agora, tá? Beijo Leico, beijo gente, muito obrigada, feliz 2020, depois de falar tudo isso, vim brava aqui falar tudo isso, feliz 2022, que você seja mais consciente dos seus direitos em 2022, e que você tenha mais respeito em todos os ambientes onde você for, porque você merece bastante, entendeu? Beijo para vocês todos, obrigado 2022, a gente está junto de novo, e eu trago mais informações, mais coisas do meu, da minha área para vocês, e pode fazer perguntas, e obrigado homens, por estar procurando o serviço. Beijo, tchau, tchau gente!